Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sei lá mano, eu tentei uma entrada diferente, vai que dá certo né? Vai que cola, mas enfim, fala pessoal, tudo bem com vocês? Desculpem por essa entrada aí, mas né, a gente tem que tentar coisas novas aqui Mas pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal Porque eu preciso comprar pomada pro cabelo e ele tá descabelado Mas enfim, hoje a gente tá aqui pro rap do Shigaraki Shigaraki mano, é Shigaraki, tá certo isso gente? Me corrijam aí É de um anime que eu gosto muito, Boku no Hero Inclusive eu tava com a camisa aqui, mano, não sei porque que eu tirei né? Ah, porque tá frio né gente? Olha aqui ó, Plus Ultra mano Ah, vocês acham que eu não sou otaku mano? Achou errado otário Enfim, herdeiro do Alforon, o Alforone é legal né? Alforone, enfim, Lex Clash é nóis mano O cara sempre comenta, o cara vê os reacts Pelo menos eu acho que ele vê os reacts até o final né? Enfim, então galera, lembrando que a gente tá com um desafio de 18 mil inscritos E se chegar a... nossa eu cheguei a pausa dramática Se chegar aos 20 mil inscritos até dia 1º de agosto Eu vou fazer cosplay de Itador Yuji Vou pintar o cabelo, vou botar... Mano, vai na aba comunidade que tu vai entender Mano, eu fiz um meio que cosplayzinho com barba e tudo mais Ficou muito parecido, muito parecido Imagina sem barba e de cabelo rosa Cara, sucesso Eu vou pintar o cabelo de rosa Fazer a barba e fazer um cosplayzinho Jujutsu Kaisen Itador Yuji Então ajuda aí, se inscreve no canal Por enquanto a gente tá chegando aos 18 mil Mas o desafio é 20k Então deixa muito like, se inscreve no canal Bora pra tela de react Então, bora lá É nóis Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify Não, gente Me desculpa, Alex Mas eu vou ter que folgar em ti, mano Parece que tu fala assim, ó Ajude o nosso canal Mano, parece que Ajude o nosso canal Desculpa, gente Vamos lá Link na descrição Dá que vir no beat Dá que vir no beat Eu chamei por você e você nunca me escutou Se chamam de heróis, mas no fim ninguém me salvou Eu encontrei a sombras e ela me abraçou Eu aprendi que tudo no mundo deve mudar Eles se dizem bons, mas nunca tentam ajudar Não posso construir, então tudo eu vou quebrar Com um toque vou desintegrar Porque eu sou o vilão Eles nutriram todo o vazio que eu tenho no meu coração Renego meu antigo nome Agora eu causarei destruição Quando a For One veio a me adosar Eu despertei pro mundo que vivi No fundo eles fingem nem olhar Vou apagar Porque eu sou o vilão Caraca, mano Eles nutriram todo o vazio que eu tenho no meu coração Bora pra ganhar, né? Aí, Lex Eu nego meu antigo nome Agora eu causarei destruição E eu apanhava todos os dias do meu pai Que não podia ouvir a palavra herói Mesmo que fosse isso que eu queria me tornar Vou renegar Vou renegar Eu que carrego todas as suas mágoas causadas Por tanto olhar de desprezo Mesmo sem ter poder pode ajudar Se estender sua mão pra quem sente a medo Tanto desespero quando libertei Individualidade lembro do meu rosto Minha família morta e hoje são as mãos que decoram meu corpo Porque eu sou o vilão Eles nutriram todo o vazio que eu tenho no meu coração Renego meu antigo nome Agora eu causarei destruição Quando o For One veio a me adosar Eu despertei pro mundo que vivi No fundo eles fingem nem olhar Por isso tudo eu vou destruir Todos olhavam pra mim Me destratavam e um vilão nasce assim Quando me tiraram a chance de me tornar Algo que todos possam ver a se orgulhar E nada do que falam vai valer a pena Se eu já me tornei o seu maior problema Vou desintegrar todos em meu caminho As sombras já não me deixam sozinho Porque eu sou o vilão Caraca Ele dá pena do Shigaraki Quando eu me tornei vilão Eu sou um vilão Se torna o escuro Todo esse meu coração, né Eles vestem máscaras e fingem se importar Mas não se importam não, né Não se importam não, né O meu vazio a escuridão pôde completar E me fez um vilão, né Me fez um vilão Vocês sabem, like e flash É isso aí Só vem comigo, Klaus Ei, ei A nobreza vem de dentro é um ato de ajudar Deixa o like, compartilha, se inscreve, se gostar Caraca, moleque Sensacional E é muito legal que ele bota todos os membros No final do Mano, demais, demais essa parte Cara, são muitos membros Isso é muito da hora Aparecer no vídeo do Lex Clash, mano Parabéns, mano Só melhora Eu fiz o react do Rap do Seiya Tema e Koga Sensacional, mano Sensacional Galera, deixa o like Se inscreve Eu sou inscrito Sininho ativado, inclusive Então eu recomendo que vocês façam a mesma coisa E, enfim, né, gente Vamos botar aqui, ó Musiquinha de fundo Primeiramente Lex Clash Sensacional Como sempre, mano Eu adorei O rap do Shigaraki Shigaraki Do Boku no Hero, né Eu sou um fãzaço de Boku no Hero Tenho camisa aqui Os mangás e tudo mais Já acompanho Enfim, gente Eu queria dizer uma coisa muito importante agora Pra vocês se inscreverem no canal, mano Que ajuda Vocês não tem noção De como o like de vocês De como um comentário De como a inscrição de vocês Me ajuda demais E mais E mais A continuar aqui no YouTube, mano Eu só tô aqui Por causa que a família Nunes continua crescendo Por causa que vocês apoiam Tanto os reacts Os vídeos de jogos As lives E é por isso que eu continuo Então eu peço mais uma vez Pra vocês se inscreverem no canal A gente tá chegando aos 18 mil inscritos E a gente tem um desafio De 20 mil inscritos Que como eu falei pra vocês É meio que pintar o cabelo de rosa Tirar a barba E fazer um cosplay De Itador Yuji Do Jujutsu Kaisen Então se tu curte essa ideia Comenta aqui Eu quero saber a opinião de vocês Mas é isso então Lex Clash É nóis Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau